Três amigas, Juliana, Nádia e Marluz, praticam atletismo. Não necessariamente nessa ordem, de modalidade. 100 metros rasos, 400 metros com barreiras e 5 mil metros. As alturas de cada uma delas são, não necessariamente nessa ordem, 168, 172 e 181. Sobre elas é conhecido que Juliana não corre os 100 metros rasos e mora perto da amiga cuja altura é de ser 172. Já Nádia, que não é... Opa! Nem vou trocar ideia. Probleminha de associações lógicas. Começou a colocar um no outro, associações lógicas. Maravilha. Técnica R. Diz o que para a gente a técnica R? Associações lógicas. O que vai acontecer, galera? Associações lógicas. Técnica R. Monta a tabela. Maravilha? Maravilha. Show de bola? Vamos lá. Simbora. Deixa eu só dar um recado para o Tiago aqui. Tiago, boa tarde. Comecei a estudar ontem pelo MPP, estou perdido, pois já vi conteúdo que ainda não estudei. Tiago, se você começou lá a estudar com a gente, lá no grupo dos 5%, não chegou o momento de fazer prova, tá? Segue exatamente o que está na introdução ao curso, segue exatamente a rota que nós traçamos. Porque aqui é correção de prova. Correção de prova não tem teoria. É falar, ó, aqui faz isso, vamos resolver. Tá bom? Não fica nessa nóia de perdido, não. Segue o cronograma lá do curso. Está no grupo dos 5% lá. Grupo dos 5%, quem não sabe, é quem é aluno da nossa plataforma, do nosso site, tem o nosso suporte, consegue otimizar o teu tempo, ter esses macetes, como exatamente a Angel falou. Esse só deu para matar rapidinho com os macetes e ganhar um tempinho. Beleza? Vamos lá. Simbora. Montar essa tabela. Vamos lá, ó. Juliana, essa daqui também, cara, por mais que tenha pegadinha e tal, é uma questão que tu faz muito, né? E cai sempre. Então é uma questão que dá para matar, tá bom? Não foi a pior da vida, não. Deixa eu botar aqui. Juliana. Juliana, samba Juliana, samba Juliana, né? Juliana. Deixa eu separar aqui a Juliana. Depois vem a Nádia, depois a Marluz. Marluz. Aí tem a modalidade, 100 metros, 100, 400 e 5 mil. Botar aqui modalidade, modal. E tem a altura, 168, 172 e 181. Fio de bola? Aqui, altura. E agora eu vou fechar a minha querida tabela, né? Tabela, tabela, tabela. Opa! Ficou um círculo. Que loucura. Você está doidinha? Eu estou falando igual o meu filho. Agora ficou horrível. Vamos lá. Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, onde a informação é verdadeira, a gente coloca sim. Onde ela for falsa, a gente coloca não. Deixa eu completar aqui a modalidade. Deu para botar? Ficou bonitinho, né? Vamos lá. Onde a informação é verdadeira, a gente coloca sim. Onde for falsa, não. Vamos lá. Primeiro. Juliana... Juliana não corre os 6 metros rasos. Então, onde tem Juliana e 100, eu boto não. Show? E mora perto da amiga cuja altura é 172. Ela mora perto da amiga cuja altura é 172. O que isso quer dizer? Que ela não tem 172 e ela mora perto de alguém. Já a Nádia... Vou botar de outra cor. Já a Nádia... Que não é a mais baixa. Opa! Nádia não é a mais baixa. Então, a Nádia não tem 168. Não pratica provas com menos de mil metros. Não pratica provas com menos de mil metros. Opa! As provas têm 100, 400 ou 5 mil. Então, qual que a Nádia pratica? 5 mil. O cara não pratica com menos de mil. Então, é assim, né? Agora vem a coisa mais importante. Coloquei 5. O que eu devo fazer? Vou circular o sim. E vou colocar não na linha e não na coluna. Maravilha? Opa! Coisa linda aqui, ó. Sobrou no meio, ó. Não tem 100, não tem 5 mil. Tem quanto? 400, sim. Não na linha, não na coluna, para completar. E aqui, sim. Beleza! Fechei uma parte. Não pratica provas com menos de mil metros. E não mora perto das outras duas amigas. Galera, ela não mora... Olha aí, ó. Ela não mora perto das duas outras amigas. Cara, a Nádia, ela tem 172 ou 181. Ela não pode ter 172. Por quê? Se ela tiver 172, a Juliana mora perto dela. Só que a Nádia não mora perto de ninguém. Então, a Nádia só pode ter 181. Sim. Por quê? Cara, ela não mora perto das outras duas amigas. Ela não tem 168. Se ela tiver 172, a Juliana vai morar perto dela. Isso não pode, porque ela não mora perto de ninguém. Então, é assim aqui para ela. Coloquei sim, coloco não na linha, não na coluna. Opa! A Juliana tem 168. Sim, não na linha, não na coluna. E a Marluce tem 172. Fechei a tabela. Zero trauma. Vamos ver agora a resposta. Vamos lá? Letra A. Nádia pratica 5 mil metros. Verdadeiro. E Marluce tem 1,81 de altura. Marluce tem 1,81, galera? Não, tem 172. Falso. Então, resultado falso não é resposta. Não é por quê? Tem que usar a tabuada lógica. Tudo vê da ver. Letra B. Se Juliana tem 168. Juliana tem 168. Verdadeiro. Então, Nádia pratica os 400 metros. Nádia pratica os 400 metros? Não. Então, isso é falso. Se, então, Vera Fischer é? Falso. Não é a resposta. Ou Juliana pratica os 400 metros. Verdadeiro. Ou, Nádia tem 1,81. Verdadeiro. Ó. No ou, ou, galera. Como é que a tabuada? Eu já até falei hoje. Iguais da F, diferentes da V. Aqui eles são iguais. Então, o resultado é falso. A atleta que tem 1,72 de altura pratica 100 metros rasos. Então, quem tem 1,72 pratica 100 metros rasos. Está certo. Quem tem 1,72 é Marluz, pratica 100 metros rasos. Verdadeiro. E Juliana pratica os 5 mil metros. Ó. A atleta que tem 1,72 faz os 100 metros rasos. Isso aí. Os 100 metros rasos. E Juliana pratica os 5 mil. Falso, né? Juliana pratica os 5 mil. Falso. Ela pratica o que, Juliana? 400. E, tudo vira a ver, o resultado é falso. Parou. Gabarito já é a letra E, mas vamos ver o porquê. Se Nádia tem 1,72 de altura, opa, Nádia tem 1,81. Falso. Então, Marluz tem 1,81. Marluz tem 1,81 é falso também. Se, então, Vera Fischer é falso. Tem a Vera Fischer? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Zero trava. Vê cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia. Essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Unesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais. Eu estou falando do líquido. Só para o ensino médio já dá o investimento. Basta você somar a continha aqui de padaria. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953. Mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus. Apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 2,97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso. Para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo. Para você saber o que deve focar mais. Então é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E ó, qualquer dúvida. Digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp. 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto. Para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu. Tchau.